Me chamaram numa casa que eles estavam ouvindo vozes de madrugada, neném chorando, né? O cachorro ficava latindo, olhando como se fosse alguma coisa assim... Pra alguma coisa que não existia. Pra alguma coisa que não existia, não é? Aquela coisa toda, uma confusão. Aí, é... um auê. Aí, nós fomos nessa casa pra... pra rezar e lâmpada que queimava, coisas estranhas, não é? Quer dizer, abençoar, todo padre pode abençoar. Aí, eu fui na casa, abençoei a casa, rezei com a família, né? E tudo aquilo que estava tem que desaparecer. Tá bom. Tinha defeito. Rezei, fui celebrar a noite, no outro dia eu tinha atendimento, quando eu cheguei na paróquia, estava a família toda lá. Aí, foi aí... Falou, não, padre, a noite, tudo... Tranquilo. É, tranquilo. Só que teve uma manifestação, acho que foi a gota d'água pra gente ver que o mal realmente saiu. Falei, tá bom. O que aconteceu? Eles tinham a panela, eles estavam fazendo carne. Uma carne nova, comprando a carne. Depois que a carne ferveu, eles desligaram o fogo, deixou esfriar. Pra comer depois, na hora que abriram a panela, a panela estava lotada de verme. Ô, louco. É, multiplicou que ninguém sabe de onde saiu aquilo. O mais, é... Tenebroso. Falei, não, padre, pode ser que o verme estava dentro da carne, veio ver a carne, o verme saiu. Só que eles falaram que quando eles pegaram a carne no congelador, tinha vermes no congelador. Por exemplo, eu vi claramente uma manifestação do mal aí, né? No curso, eu sou... Eu falei, não, padre, isso existe, né? Alguma coisa que estava consagrada, mas depois disso não teve mais nada. A família continuou, né? Não falaram mais nada. Uma outra, que eu fiquei... Essa eu fiquei mais assustado. Depois, não na hora. Uma família também com muita enfermidade, divisão. E eles acharam que alguém tinha feito algum trabalho pra que alguém morresse na família lá. Lá fui eu rezar também. A família na sala, a gente rezando. Trouxe água benta. Não são orações de exorcismo, são orações de bênção da família, né? E rezando, etc. E o cachorro, pra ser um cachorro maior, e rosnando, e metendo a cabeça na porta, uma porta de lata, né? E eu olhando pra família assim, todo mundo lá rezando. Eu falei, eu não vou parar a oração, mas alguém tinha que ir lá. Porque o pessoal não tá vendo que tá atrapalhando? É. Mas se eles não forem eu que não vou falar. Fiz a bênção toda, etc. Aí acabou a bênção. O pessoal ficou feliz, né? Eles gostam de receber o padre em casa, etc. Eu falei, com eles estão prontos. Está dada a bênção. Acreditem na bênção, porque tem que acreditar. Acredita que Deus abençoou. E onde a bênção de Deus entra, o mal sai. Se por acaso tiver mais alguma coisa, vocês trazem a mim. Se eu não souber, eu vou procurar o padre que saiba pra realizar essa história. E outra coisa. Sempre que precisar, pode me chamar, né? Eu não vou vir aqui todo dia, toda semana. Mas de tempos em tempos é bom a gente abençoar a casa, etc. E vou pedir a vocês o seguinte. Quando eu voltar, se precisar, e o cachorro ficar assim, alguém não tem problema, não. Você pode sair da oração e pode prender o cachorro. Aí a mulher falou assim, esse é o problema, padre. A gente não tem cachorro. Ah, esse pureta, você não esperava, hein? Ah, Léo. Esse foi o pior pra mim. Aí eu falei assim, como assim? Mas na hora a gente tem que rezar, porque eu fiquei com medo. O cão do demo. Porque a gente fica com medo, né? Também, a gente é humano. Falei, como assim? Aí ela abriu a porta, é uma casa cimentada, tem um quartinho no fundo. Ela costura, né? Ela abriu pra mim, tava lá a máquina de costura, um banheirinho, as coisas assim. E a porta da cozinha, assim, um pouco amassada com a marca. Havia alguma coisa ali, né? Aí depois da benção também... Parou. Parou. E aí